Salve, salve gente boa, na bateria, Gugu Segue o baile, pra vocês aí do outro lado, no celular, no tablet e computador Sejam bem-vindos, a festa da música popular brasileira, muito balanço Na guitarra, Gustavo Guerreiro No contrabaixo, Jonatas Gouveia Na voz, Henrique Sena Comigo, vocês assim Veio a lua inteira, supapo na cara do fraco Estrangeiro, cozador, coca de coqueiro Quando engano, se enganou São dindão, são dentro, grande homem de movimento, martelo do tribunal Sumiu na mata dentro, grande homem de movimento, nunca foi o marginal Coeira, sexta-feira, não me impede de cantar Tô no pé de onde der Sexta-feira, sexta-feira, não me impede de cantar Tô no pé de onde der É o baile Vem a lua inteira, supapo na cara do fraco Estrangeiro, cozador, coca de coqueiro Baixo, quando engano, se enganou São dindão, são dentro, grande homem de movimento, martelo do tribunal Sumiu na mata dentro, caminhando contra o vento, sobre a prata capital Coeira, sexta-feira, não me impede de cantar Tô no pé de onde der Tô no pé de onde der Sexta-feira, derradeira, não me impede de cantar Tô no pé de onde der Bimba-birimba Bimba-birimba, 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 me diga Cai de cavão, de cavassa, barriga São dindão, dão, são dentro, grande homem de movimento, martelo do tribunal Sumiu na mata dentro, caminhando contra o vento, sobre a prata capital O E-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Pra vocês, é, pra lá e pra cá Bracinho, e na palma se quiser, e puder Tcha-tcha, 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 tcha-tcha Vem comigo Meia lua inteira, supa, na cara do fraco Estrangeiro, tosador, toca de coqueiro baixo Quando engano se enganou Sou um dindão, tão sombento Grande homem de movimento Martelo do tribunal Sumi na matadeira Caminhando contra o leu Sobre a prata que a trita Coerararará, sexta-feira ararará Não me pede de cantar Arararará, todo pé de onde está Sexta-feira ararará Sexta-feira ararará Tô no pé de cantar Arararará, todo pé de cantar Arararará Mano, emana amor Os olhos feitam marajais A porção teu amor Emanou dos ancestrais Mar e lua varandês As fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor tupi que tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor tupi que tem paladar Mas, mas, que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o quê? Mas, que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o quê? Mano, emana amor Os olhos feitam marajais A porção do teu amor Emanou dos ancestrais Mar e lua varandês As fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor tupi que tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor tupi que tem paladar Mas, mas, que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o quê? Mas, que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o quê? É. Sua banda! Música paraíso pra vocês Chamegoso Alfredo Reis Maravilha de canção Segue o baile Passeando aqui pela nossa região A música feita na Amazônia Para o Brasil Vamos de canto de carimbó Carimbó mesmo Carimbó mesmo Valeu Puxa, mano Em Marapanim Quando a lua se levanta Traz junto com ela O suor da multidão E na amplidão Ressoa forte o pé Que levantando o pó do chão Põe no meu coração o carimbó E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E tua nágua Moando pelo céu Rasguei, morena O meu cone de papel De sermos como Linha e Caetel Girando como Gira o carro E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó Ei, marapani Quando a lua se levanta Traz junto com ela O suor da multidão E na amplidão Ressoa forte o pé Que levantando o pó do chão Põe no meu coração No canto do carimbó E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E eu tão só, morena E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E eu tão só E eu tão só, morena E eu tão só Tomara que tu me venhas No canto do carimbó E eu tão só, morena E eu não sou, tomara que tu me venhas no canto de carimbó Ei, segue o carimbó, segue o baile pra vocês aí do outro lado Esse rio é minha rua, minha e tua mururé Piso no peito da lua, deito no chão da maré Esse rio é minha rua, minha e tua mururé Piso no peito da lua, deito no chão da maré Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande não se esgancha em buraqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande não se esgancha em buraqué Eu abaixo o rio acima, minha cena canaé Só de pensar na margita Minha lembreja vai até Rio abaixo, rio acima, minha cena canaé Só de pensar na margita Minha lembreja vai até Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande não se esgancha em buraqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande não se esgancha em buraqué Eu abaixo o rio acima, minha cena canaé Só de pensar na margita, minha lembreja vai até Rio abaixo, rio acima, minha cena canaé Só de pensar na margita, minha lembreja vai até Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande não se esgancha em buraqué Pois é, pois é, eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande não se esgancha em buraqué Segura, menina, vai! Segue o ai do carimbó! Só bateria Gugu No contrabaixo, Jonatas Gouveia Na guitarra, Gustavo Guerreiro Ó lua, 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 me leva contigo pra passear Ó lua, 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 me leva contigo pra passear Ó lua, 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 me leva contigo pra passear Ó lua, 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 me leva contigo pra passear Lua sai de madrugada Do romper do sol Ela vai acompanhando O namorado que é só Lua sai de madrugada Do romper do sol Ela vai acompanhando O namorado que é só Lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Lua sai de madrugada Do romper do sol Ela vai acompanhando O namorado que é só Lua sai de madrugada Do romper do sol Ela vai acompanhando O namorado que é só Lua, lua, lua Me leva contigo pra passear 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 Segue o baile Lua, 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 lua Hominagem ao mestre Pinduca Dono Nete Lia Sofia Nazaré Pereira Rui Barata Todos os mestres Que fizeram e fazem O nosso carimbó Mestre Cupijó Verequete Todo mundo Lua, lua, lua Lua sai de madrugada Do romper do sol Ela vai acompanhando O namorado que é só Lua sai de madrugada Do romper do sol Ela vai acompanhando O namorado que é só Ó, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Ó, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Ó, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Ó, lua, lua, lua Me leva contigo pra passear Olha o pescador chegando Só bateria Gugu Bateria Pescador, pescador, porque é? Que no mar não tem jacaré Pescador, pescador, porque foi? Que no mar não tem peixe goi Eu quero saber a razão Que no mar não tem tubarão Eu quero saber porque é? Que no mar não tem jacaré Pescador, pescador, porque é? Que no mar não tem jacaré Que no mar não tem peixe goi Eu quero saber a razão Que no mar não tem tubarão Eu quero saber porque é? Que no mar não tem jacaré Ah, como é bom pescar A beira-mar Em noite de luar Ah, como é bom pescar A beira-mar Que no mar não tem jacaré Que no mar não tem jacaré Mas, ah, como é bom pescar Ah, como é bom pescar A beira-mar É a beira-mar não tem jacaré Pessoal com sabão Que no mar não tem jacaré É a beira-mar não tem jacaré É a beira-mar não tem jacaré Não tem jacaré E se o dia O beira-mar não tem jacaré Que no mar não tem jacaré A beira-mar não tem jacaré Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Trabalhar é meu sim Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Na guitarra, Gustavo Guerreiro No contrabaixo, Jonatas Goeia. 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 Segue o baile. No contrabaixo, Jonatas Goeia. No meu jeito assim que acalme o erro viver. No contrabaixo, Jonatas Goeia. 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 É pra vocês Bora fazer então o telegram Bora, pra terminar Gente, a gente vai ficando por aqui Muito obrigado, a gente deseja pra vocês Muita saúde, sempre mantenham os cuidados Que a gente sempre fala que é Usar máscara, higienizar a mão com álcool Sabão, e essa festa é um apoio Do governo do estado do Pará pra vocês Vamos que vamos galera, pode chamar Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model Magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão E um vilão de filme mexicano Tá lá um jogo que banda de rock E um palhaço do circo vou estar Ei, 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 ei Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá assim feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar no português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar no português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas se grasquia, tô com moda, magrela, uma cassarela Eu tava só, sozinho Mas se olhe tá aqui um paulistão, que o canastro na hora que tá empando É, a vó mais louca que banda de rock e um palhaço do circo Vostok É, 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 mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Abaitetuba ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flor e o seu do legado Te bater na porta do meu vizinho e desejar bom dia Te beijar em português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flor e o seu do legado Te bater na porta do meu vizinho e desejar bom dia Te beijar em português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papa, mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Só vocês, ei! Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol O sol, o sol, o sol Me dê a mão, vamos sair Ó, mama Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Papa, mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Valeu, gente! Obrigado, governo do Estado do Pará, Fundação Cultural do Pará, na bateria Gugu, no contrabaixo Jonatas Gouveia, na guitarra Gustavo Guerreiro, Henrique Senna na voz, tudo de bom. Segue o baile!